Quero trazer uma notícia boa pra você que tá aguardando bastante aqui, né, o 14º salário, pessoal. E agora vamos falar sobre o 14º salário, pessoal. Em que pé está o 14º salário? Eu já trouxe aqui pra vocês algumas informações. Já falei com vocês, né, pessoal, que o 14º salário tava meio que embolado ali, tava difícil, tá difícil sair pra esse ano, mas eu quero trazer uma notícia boa pra você que tá aguardando bastante aqui, né, o 14º salário, pessoal. Nós temos agora uma nova informação pra trazer referente a esse projeto. Quem não sabe, é o projeto 4367 do ano de 2020, né, que prevê ali a possibilidade de pagamento de um salário adicional, né, além do 13º e 14º salário aí para o aposentado, pensionista do regime geral de previdência social. E aí esse 14º salário foi aguardado, muita gente sonhou, não é verdade, gente? Mas acabou não conseguindo colocar a mão no dinheiro a tempo ali das principais necessidades. Então, eu quero trazer, pessoal, essa notícia aqui sobre o 14º salário. Em que pé estamos? E estamos aguardando a criação da comissão especial que eu falei pra vocês ali, que foi uma ideia ali do Arthur Lira pra dar uma segurada nesse projeto, né, diz ele que era para verificar as condições de pagamento, a viabilidade de pagamento, se era constitucional ou não, mas agora a gente tem uma notícia de que no mês de novembro agora a tal da comissão especial vai ser criada. E aí, pessoal, quem está aguardando o 14º salário vai ter essa novidade, porque a comissão especial que estava sendo tão aguardada será criada. E aí a gente vai ver o que vai ser feito a partir daí, né, desse próximo passo que é muito importante para o 14º salário. Então, eu queria atualizar vocês aqui, tá, das principais novidades em relação ao 14º salário. Criou a comissão, pessoal, o que que acontece? Essa comissão tem que apreciar ali a viabilidade desse projeto ou não. Criou essa comissão, passou por essa comissão, o projeto ainda vai passar, ainda vai ser necessário passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a Comissão de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e Cidadania vai passar aí, né, para, por essas comissões aí todas ainda, mas esse é o passo a passo que vai seguir, tá, pessoal? Então, eu queria trazer essas atualizações aqui para vocês ficarem cientes de quem está aguardando o 14º. Já disse para vocês aqui que eu não acredito numa possibilidade de pagamento do 14º salário ainda em 2022, mas toda a movimentação que tem eu estou atualizando vocês aqui. Tchau, 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 tchau.